Eu chorei demais, eu corri atrás Se eu quase morri por ti, hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra? Lembra que depois da tempestade o sol vem? O que te fez pensar que depois de você não ia vir ninguém? Na cada boca que a minha boca põe a língua Na cada roupa que a minha mão boba tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Na cada boca que a minha boca põe a língua Na cada roupa que a minha mão boba tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Eu chorei demais, eu corri atrás Se eu quase morri por ti, hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mumboba tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mumboba tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Ai, ai, ai Música Legenda por Sônia Ruberti